Oi, né? Chegamos, hein? Chegamos! Serginho foi ver se tá trocando ingresso, eu tô de calça do Palmeiras, eu fiquei no carro. Só pra evitar qualquer confusão, né? Vai que ainda não tem ninguém no entorno do Maracanã, mas daqui a pouco tamo aí. Palmeiras me flui hoje, hein? Direto de Belo Horizonte. Mentira, fui pra casa, trabalhei, trabalhei quinta, sexta. Ninguém olha, né? Os caras falam que o vlog não faz nada, tá vendo? Então é isso. Vê se tá trocando ingresso, se tiver trocando ingresso a gente vai trocar o nosso agora. Conseguir adiantar isso e vamos que vamos. Mais tarde é nóis, Palmeirão. Mas eu vou bem se o Palmeiras estiver bem. E a mulher disse que eu não bato bem. Boa tarde. Boa tarde. Tá bem? Graças a Deus. Pra onde vamos agora? Vou fazer um pré-jogo digno de palestra, né? E depois? Gigante, depois um jogo... Abre, vai, abre! Depois de um grande jogo, né? E vitória, três pontos. Então tá bom. Vamos. Os caras falam que você é playboy aí no vlog. Põe o Jobim aqui, assim, ó. Peraí, peraí. Faça! O Jobim aparecendo, ó. Alguém, alguém! Tem três libertadores? Já soltou o W do Rich aí? Saúde, meu irmão. O homem é bravo. Responda aí. O maior que nós temos. O vlog tá atrasado hoje? Tá? Eu gostaria que você mostrasse no seu vlog o seu talento pra logística, por favor. Aí eu não tive o poder, né? Fiquei sem ração agora, hein? Você é meu volante. Peraí, você é meu volante. Você é meu volante. Conta essa. O marcador tem vitalidade. Passou daquela faixa da... Dá um tapa. Dá um tapa com meia. Aí deixa os caras pensar, hein? Ótimo volante, ótimo cabeça diária, ótimo marcador. Depois você entrega a bola. Ótimo pra mim sozinho. Ótimo que é isso, cara. Tem uma voz aqui, ó. Ótimo pra mim sozinho. Ótimo pra mim sozinho. Você tá querendo viajar? Você tá precisando de um parceiro, alguém pra te dar o ânimo? Não, chamo o vídeo. E você, você dá esse gás e soma. Aí você entrega a bola pro meio, não? Aí você deixa ele fazer a logística. Aí sai. Aí não, aí fala assim, ó, faz a logística. Chega! O cara tá me difumando no meu canal, pelo amor de Deus. O job é absurdo, né? Esquece. Esquece, hein? Vamos! O amigo, eu já te falei, né? Eu acho que os parentes não tem, né? Como é que o cara pode... Pegamos um Uber sem ouro e sem ouro e volta, hein? Mas toma aí. Chegamos. Já estamos nos acessos, hein? Do nosso lado até. Então tá super tranquilo. Faz... Não faz frio, mas tá ventando no Rio de Janeiro. Então... Até o Serginho veio de jaqueta hoje. Bora! Pode! Vamos, não. Vamos. Bate branco do ingresso. Bate branco do ingresso. Super tranquilo pra entrar hoje. Tudo na tranquilidade, na paz. Finalmente, né? Joguinho... Joguinho sábado. Nove horas da noite, pô. Tá fácil. Não é bem assim. Mas tamo aí, né? Só se pregar ver. Aqui vamos. Os meninos na mancha estão esperando os ingressos deles chegarem. Já são 8h45. Tô entrando finalmente, né? Entrando cedo, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos pra revista agora. O Cali, na moral. Oi. Você já ficou sobre um dia na vida? Um dia não, mas algumas horas sim. Quando? No máximo 10 horas, vai. Hoje não, né? Hoje eu tô bem, vai. E o Palmeiras tá bem? O Palmeiras sempre tá bem. Então é isso. Só vou bem se o Palmeiras estiver bem. E minha mulher? Disse que eu não bato bem. Tamo. Dentro. Bora, 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 bora. É o campeão do campeão, Palmeiras, 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 Palmeiras. Vamos ganhar a Porto, vamos ganhar a Porto. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. O Palmeiras é o time do amor. Palmeiras é o time do amor. Palmeiras é o time do amor. Não dá para o zagueiro Gustavo Manos. O Breno Lopes é o 10 do time. O Breno Lopes é o armador, é o Breno Lopes. Meu Deus do céu. O Palmeiras é o time do céu. O que é o time do céu? O que é o time do céu? O Palmeiras é o time do céu. O Palmeiras está perdendo. O Palmeiras está perdendo. Está 2 a 0. Mas isso daqui é culpa velária. Isso é pena. Com todo respeito. Mas beleza, vamos seguindo. O Palmeiras está perdendo. O Palmeiras está perdendo. O Palmeiras está perdendo. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! E quarta-feira? E quarta-feira eu vou pra São Paulo, tá? Eu moro no Rio e vou pra São Paulo quarta-feira. E o que vai acontecer? Com fé em Deus? E as peças são do corpo, não tem como. Vamos que vamos! Oh, Palmeirão! Sempre! Palmeiraço! Tamo junto!